A paz de Deus aí a todos, vamos aqui para mais uma aula e na aula de hoje vamos aprender a pintar essa rosa. Lembrando que aqui eu tô pintando no tecido, tudo certo? O tecido tá fixo, gente, com cola, que é essa cola aqui, ó, cola permanente, tá bom? Está passado aqui na tábua, eu recorto os pedaços de tecido, que pode ser sacaria, né? Sacaria da Estilotex é muito boa, tem outras sacarias aí muito boas para pintar. Pode ser oxorde, pode ser brim, pode ser vários tecidos, tá bom? Que a tinta de tecido é para qualquer tecido, certo? É, vamos lá. Aqui, gente, tá do estilo, eu já pontilhei aqui, do estilo que tá na apostila, certo? Essa rosa aqui é da apostila de rosas com papoula, número 10, tá bom? Rosas da apostila número 10. Se você quer adquirir, é só chamar no zap acima, pode ser no de baixo. Eu vou mostrar logo aqui, rapidão, a apostila, ó, toda ela, a gente tá pintando essa flor aqui, toda ela vem assim marcada à sombra, gente, ó. São 14 gráficos, eu envio para qualquer, ó, papoula, rosas, eu envio para qualquer lugar do país, tá bom? Ó, por e-mail ou pelo zap, já vai no tamanho certo, em PDF, gente. É muito mais, é muito fácil você pintar assim, quando ela já vem pontilhada, gente, ó, a sombra. E eu vou mostrar aí para vocês uma demonstração, como é fácil pintar rosa com elas assim, já pontilhada. Olha que lindo, ó, rosas, botão virado. Então, é, são muitos gráficos, tá vendo, ó, rosas, papoula, todas marcadinhas à sombra. Custa apenas R$19,90, tá, gente? R$19,90. Ainda vem esse gráfico aqui, bônus, para você. É muita coisa, gente, muita rosa, todo tipo de rosas. Tem elas mais fáceis, mais difíceis, tá bom? Muitas mesmo, ó. Já vem no tamanho, todo o tamanho correto. Se você quiser, é só chamar ali no zap. Também tá aberto vagas para o curso de rosas. Hoje é 11, tá bom? Do 11 do 11. Tem vagas abertas para o curso de rosas e para o curso de Natal, tá bom? Então, reserva aí a sua vaga que vai iniciar já esse mês. O curso natalino, de pintura natalina, e o curso de rosa. Os cursos são um valor bem acessível, gente. O de rosa custa R$25,00 e o de Natal custa R$40,00. O curso completo, tá bom? Vamos lá. Como vocês viram na apostila, eu marco aqui com lápis 6B as sombras das rosas, que são embaixo das pétalas, tá? Em volta do copo, aqui na boca da rosa, ó. Né, porque aqui dá profundidade. A sombra indica que o elemento está por baixo, né? Que a pétala aqui tá por baixo da pétala de cima. Que essa pétala aqui está por baixo dessa pétala aqui. Por isso que é sempre aqui embaixo, ó. Tá vendo? Sempre embaixo. Olha lá, ó. Embaixo do copo, porque o copo tá por cima das pétalas. Essa rosa aí é bem facinho, pra quem tá iniciando. E eu vou pintar ela em um tom diferente. Na cor aquamarina, tá bom? Tinta aquamarina. A gente vai pintar. Divida ela, gente. A gente vai pintar primeiro aqui essa parte, ó. E eu vou mostrar como é fácil. Deixa eu pegar aqui o aquamarina. Vou preencher com um pituazinho. Pode ser um pituazinho. Esse é o da Castel, número 4. Pode ser um pituar menor, gente. É ótimo preencher com pituar. Tá bom? Eu gosto bastante. Ó. Eu venho aqui preenchendo. Eu não coloquei a solha, gente. Aqui só pra vocês pegarem primeiro rosas, tá bom? Pegar aí um pouquinho de rosas. Pessoal, tem muita dificuldade aí de rosa. Gente, quem for fazer o curso, reserva logo. Porque as vagas são limitadas, tá bom? Professor, eu quero fazer esse curso que vai começar esse mês. Então, você reserva aí a sua vaga. O de Natal tá lindo. Vai ter sino, laço. Muitas belezuras. E o de rosas, você já sabe. Você vai aprender a pintar rosa do zero. Ó. Pega aqui. Preencho a pétala aqui. Não se preocupe agora com o contorno. Só em preencher. Gente, tá tendo aula aqui no meu canal todo santo dia. Então, ativa aí o sininho. Deixa o like no vídeo, por favor, tá? Deixa aí o like. Ativa o sininho. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Pra você não tá perdendo aí nenhuma aula minha. E vamos lá com a ajuda de Deus, né? Porque sem ele, não somos nada, né, gente? Papai do céu que nos dá força. Que nos ergue a cabeça, né? Quando a gente tá passando por prova, por aflição. Ele que tá do nosso lado, né? Até porque ele não dorme nem tosqueneja, né? Nem pisca os olhos. Tá sempre nos observando. Mesmo com as nossas falhas, né, gente? Fiqueza que todo mundo tem. Mas ele tá sempre do nosso lado. Ó, agora eu vou pegar um verde mais escuro. Que no caso aqui é o pântano. Vou pegar esse pincel aqui, número 12. E aí eu venho aonde? Só marcar aqui, gente. Onde eu falei para vocês, ó. Embaixo das pétalas. Tá vendo? Faça aqui todas elas, ó. Sempre você vai dar uma subidinha nessa pétala. Nessas pétalas, tá? Você vai pegar só... Vai pegar um pedacinho aqui de cima, ó. Sempre. E aí você passa o pincel, ó. Corre o pincel aonde tá marcado. Na apostila você vai fazer o mesmo. Por isso que é fácil pintar com a apostila. Porque você já sabe aonde vai a marcação da sombra, ó. Vendo? Subo ali. Ó. Subo aqui. Tá vendo, gente? E tudo já tá marcado aqui. Então como é que a gente vai errar, né, ó? Tá vendo que já tá marcada essa sombra? Então não erra. E agora você vai só varrer. Pega o pincel e vem varrer aqui, ó. Essa aqui vamos dar uma entradinha aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá sempre uma entradinha nessa, porque ela é uma pétala grande. E aí você vem varrer, ó. Organizando. Ela, a pétala. Esse é o método mais fácil pra quem tá iniciando nas rosas. Óbvio, viu, gente? Tem outras rosas mais difíceis, com mais pétalas. Mas o pessoal aqui tem muita dificuldade ainda em rosa. Então eu começo com a mais fácil. Não vai pra uma rosa mais... É com bastante pétalas. E aí eu vou pegar agora um verde mais clarinho, que é o verde bebê. Para clarear aí a nossa rosa verde. Ó. Começo aqui por essa. Venho na ponta. Ó. Tiro esse excesso. E aqui, gente, você vem até perto da sombra, ó. Tá vendo? Dando aquela aí sumada. E limpando, né? Pra ficar unido. Não ficar essa marcação. Aí você vem limpando. Ó. Aqui até perto, aqui da sombra. Pronto. Se quiser clarear mais, você vai com mais um pouquinho. Pego aqui. Venho nessa outra. Verde bebê. Tá bom, gente? Gente. Gente, não esquece de curtir o vídeo, por favor. Que ajuda muito ao YouTube. Indicar outras pessoas que o vídeo é bom. Ó. Puxo para dentro. Vou varrendo aqui. Para dentro. Tá vendo? E aí vai formando a nossa rosa, gente. Ó. Pego aqui a outra. Tinta na ponta do pincel. Porque a gente precisa do excesso. E vou varrendo. Para dentro. Ó. Se você quiser retocar. Mesmo depois de que tiver um pouco seco. Você pode retocar essa sombra. Caso você queira ela mais clarinha. Tá bom? Ó. E aqui a gente puxa para dentro. Ó. Varre. Para dentro. Olha aí, gente. Tá vendo aí que lindo? Aqui se você quiser dar mais um efeitozinho aqui, ó. Que aqui é mais arredondado. Tá, ó. Você vem aqui. Eu gosto sempre de dar esse efeitozinho aqui nessa pétala. Fazer tipo um coraçãozinho, ó. Tá vendo? Que ela fica mais abertinha. Pronto, gente. Agora a gente vai continuar preenchendo. Professor, eu posso preencher esse outro restante? Pode, ó. Vamos preencher ele todo aqui para vocês verem. Se você quiser preencher logo a boca, também pode. Ó. Pego aqui o verde, o aquamarine, né? Ele é um verde, né, gente? Quase azul. Ó. Posso preencher isso aqui tudo. Por isso que eu digo, gente. Com a apostila, não é só para vender, não. É porque ajuda realmente. Porque eu me preocupo em marcar toda a sombra da rosa. Então, pede aí a sua, tá, gente? Também vai estar me ajudando bastante, né? Olha aí, pessoal. Tá vendo? Passei o aquamarine. Agora vem o quê? A sombra, gente. Vem aí a sombra da rosa. Pego o pincel. Marco primeiro aqui, ó. Essa boca aqui da rosa, ó. Marca aqui. Você vê um pouco embaixo dessa linha. Tá? Tá vendo que essa rosa aqui, gente, é para quem está iniciando? Né? Para só que está iniciando aí na rosa. A rosa é bem mais fácil. E fica linda, né, gente? Ó. E aqui nessa boca, você deixa um pouquinho mais escuro. Coloca mais um pouco de tinta. E vai circulando, gente, ó. Circulando e apagando aqui, ó. Mesclando, ó. Tá vendo? Para a tinta não ficar parada como se fosse um contorno. Então, você vem aqui mesclando, ó, levemente. Ó. Entre pétalas aqui, ó. Embaixo dela, a gente já dá aquele corte com a sombra. Tá vendo? A sombra deixa bem mais baixo. Perceberam? Ó. Passo aqui. Dou aquela mesclada. Pronto. Tá feita aí a nossa rosa. Agora só vamos clarear. Ó. Pego aqui a luz. Que é o verde bebê. De um lado. Do outro. Tirando o excesso para baixo. Venho aqui de um lado. Excesso para baixo. Do outro. Ó. Jogando o excesso. E continua aqui, gente. Para um lado. Para o outro. Joga varrendo aqui esse excesso. Tá vendo? Tinta na ponta do pincel. Você vai fazer aqui os cortes. Aqueles cortezinhos aqui, ó. Tá vendo? E agora, gente. A gente desce aqui. Pego aqui logo um pouquinho. Ó. Acima da sombra. Passo aqui. E você vem dar uma circulada. Um pouquinho circulando. Para deixar isso aqui um pouco arredondado. Venho aqui desse outro lado. Dou aquela limpada, né, gente? Ó. E aí a gente pega aqui. O verde. Limpa. Coloca aqui mais dois. Puxa para baixo limpando. E tá aí feito já. Bem dizer. A nossa. Rosa maravilhosa. Viram porque é fácil com a apostila? Pega aqui um pontinho dessa mesma cor. Ó. Coloca aí. Olha aí, gente. Já fizemos uma rosa verde. Você quer aprender a pintar rosa comigo? Chama no zap. Reserva a sua vaga, tá? O custo completo com seis aulão. Custa apenas vinte e cinco reais. Tá, gente? Só tem curso esse mês. Agora. Agora do mês de novembro. Então, reserva aí a sua vaga. Quer fazer o curso de Natal? Também só tem esse mês. Então, reserva aí. Sua vaga agora. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus. Deus abençoe a todos.